A segunda temporada de The Cuphead Show na Netflix está muito próxima de ser lançada E isso abre também a curiosidade e a dúvida de quando as temporadas terá a série do Cuphead na Netflix E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, então vem comigo E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Eros e olha só galera Hoje a gente vai estar trocando uma ideia sobre quantas temporadas e episódios terá a série do Cuphead na Netflix Essa série incrível e maravilhosa que já mostrou pra gente diversos episódios E agora nesse próximo mês, mês de agosto, será lançado a segunda temporada Que trará pra nós uma história mais completa sobre a Senhorita Cálice, Cuphead Humanguin, o Chicrinho Caneco E também os novos chefes que tem até no jogo, como o chefe pirata, a baronesa que é a rainha dos doces e também o ratão Com certeza essa segunda temporada vai ser incrível demais e contará com 12 episódios Assim como a primeira temporada, que também teve 12 episódios Mas será que vai ter mais uma temporada de Cuphead a série? Bom gente, pra responder isso pra vocês eu dei uma pesquisada aqui Acabei encontrando uma entrevista que o estúdio MDHR e também os produtores por trás da série do Cuphead na Netflix Onde eles falam que primeiramente a série estava pra ser lançada 3 partes Onde cada parte seria lançada 12 episódios E essa parte galera não era pra ser dividida em temporadas Mas acabou que a Netflix dividiu isso pra poder aumentar o hype e assim obviamente eles conseguirem mais assinantes Então com essa entrevista e com essa resposta dos produtores e também os criadores do jogo Cuphead Dá pra gente ver que sim, teremos ainda mais uma temporada além dessa nova Que será lançada no dia 19 de agosto e assim a segunda temporada né Mas a gente também vai ter a terceira temporada com mais 12 episódios Totalizando assim 36 episódios contando pra gente a história do Xicrinho e do Caneco E também as suas confusões É claro que vai contar ainda mais sobre a Senhorita Calice Que é uma personagem que vem chamando a atenção de muitas pessoas E é uma personagem maravilhosa, divertida, carismática E que com certeza junto com o Xicrinho e o Caneco eles vão arrumar muita confusão Aqui no canal já trouxe pra vocês diversos vídeos sobre a série do Cuphead na Netflix E recentemente até trouxe aqui pra vocês no canal um vídeo mostrando algumas imagens que foram vazadas da segunda temporada E lá mostrava também a possibilidade de vir mais um chefe Que é aquele chefe abelha que a gente tem lá na terceira ilha do jogo Que é um chefe extremamente difícil na minha opinião e muito chato de se jogar Mas que com certeza na série ficaria incrível Pra completar aí essa teoria entre aspas A gente tem um mini chefe que fica nessa fase da abelha Já presente na série Que é aquele policial que aparece correndo atrás da Senhorita Calice Lá na primeira temporada Que provavelmente vai mostrar um pouco mais sobre ele na segunda temporada Lembrando que essa segunda temporada aqui galera Vai ser lançado no dia 19 de agosto E vai mostrar pra gente principalmente no começo da série A fuga do Cuphead e do Magmi O Chiquinho Caneco Da prisão A fuga deles da prisão Então quem fica na prisão é esse policial Cara será que a gente vai ver ainda Essa chefe abelha na segunda temporada Já deixa aí nos comentários E obviamente galera deixa o like Se vocês estão gostando aqui do vídeo do canal E se você é novo Já se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos Obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau